Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês, hoje nós estamos aqui na região de Santos, aqui é Campo Grande, com Visa de Campo Grande com Vila Belmiro e vamos dar uma rodada aqui, saímos da rua Espírito Santo, vamos entrando aqui na Almirante Barroso lembrando a todos que Almirante Barroso não é particularidade somente aqui de Santos, nós temos Almirante Barroso nós temos Avenida, aqui é rua e nós temos Avenida Almirante Barroso lá no centro do Rio de Janeiro então vamos seguindo aqui, vamos avançando aqui, essa daqui é Augusto Paulino estamos chegando agora mais próximo aqui da Vila Belmiro, um bairro muito conhecido aqui em Santos bem popular aqui na região então vamos avançando aqui, olha o ponto turístico, bonde turístico, bolsa de café olha aí, esse plaquinha marrom aí indica que é ponto turístico, tá vamos avançando aqui essa daqui eu acho que é a canal, essa daqui eu acho que é canal 2 pessoal acho que nós estamos aqui no canal 2 agora, deixa eu me certificar aqui mas eu acho que essa daqui é a canal 2, porque aqui tem vários canais aqui em Santos aqui entendeu? Então essa daqui é canal 2 Avenida Bernardino de Campo, conhecida como Avenida Canal 2, região do Canal 2 é isso aí, então vamos seguindo aqui, vamos avançando aqui deixa eu mostrar pra vocês aí, olha a beleza da região região da Vila Belmiro seguindo aqui pelo Canal 2 estamos aí hoje na litoral paulista, né Santos é muito conhecida aí por ser uma das cidades mais baruladas aí na quando se trata de litoral, trata de praia praia, sol e mar, só se pensa em Santos entendeu? Então é Santos e Guarujá são as duas aí, que são as princesinhas aí da região quando se pensa em praia, né aqui é limitada a 50 por hora tá, aqui na direita aí é o Hospital da Beneficência Portuguesa vamos seguindo aqui com tranquilidade, vamos devagarzinho, porque é muito radar aqui na região, né então vamos, vamos aí ficar arrumando problema pra gente, né pessoal, essa aqui é a Praça do Travaz e aqui a nossa esquerda aqui não tá aparecendo no vídeo, mas bem aqui a nossa esquerda esse ângulo de 90 graus é o estádio da Vila Belmiro, pessoal é, estádio da Vila Belmiro, é o estádio, como é que é? o Urico Mursa, tá bom? é, o estádio aí da Vila Belmiro então vamos avançando aqui, ó anda um pouquinho, para um pouquinho e vamos seguindo devagarinho vamos ganhar o ônibus aqui, que a nossa faixa aqui é só conversão, né a gente já ganha o ônibus na arrancada para a gente não ficar enrolado depois, né então vamos aqui com tranquilidade aqui a nossa esquerda aqui é a Santa Casa, né essa esquerda é a Santa Casa, a nossa direita já está no visual McDonald's, posto de combustível enfim, é o que tem pra hoje, né aqui a saída pra direita aí, você vai sair pra Jabaquara Jabaquara não é particularidade somente aqui de Santos, não tem Jabaquara lá em São Paulo também, tá vamos aí, vamos avançando aí mais radar aqui na região hoje está nublado o dia meio complexo, mas é o que tem pra hoje, né não tem a dúvida vamos aqui na região, não vamos perder oportunidade vamos registrar pra vocês aí trânsitozinho bem complexo isso aqui é o centro de treinamento do Rei Pelé aqui a esquerda do vídeo aqui tá é o CT do Rei Pelé vamos aí, vamos seguindo aí vamos passar no túnel vamos passar no túnel Alamorro Monte Serra Avenida São Francisco vamos ficar aqui na nossa vamos ficar aqui na nossa direita, na nossa esquerda iluminação bem escuro aqui, né iluminação bem basiquinha aqui, ó melhorar um pouquinho pra você ver iluminação bem basiquinha aqui túnel escuro olha a plaquinha aí, ó São Paulo Zona Noroeste tem edições aqui na região por isso tem essas plaquinhas aí de orientação momentânea aqui a nossa nossa esquerda aqui a Praça dos Andradas tá aqui a nossa esquerda olha aí mais plaquinha marrom aí, ó bonde turístico aí prédio com arquitetura 1900 antigamente seguindo avançando observa aqui que tá em construção aqui parece ser a linha do VLT, ó é, ó tem uma linha o VLT vai vir pra cá, pessoal olha aí aqui é a Visconde é a Visconde é a Visconde cheguei, hein, pessoal é cheguei, hein DJ Bigoda é sabe como é, né é isso aí, ó vai dançar vai dançar aquele que não dançar sabe como é, né bom, pessoal nem tudo sai como planejamos, né o vídeo de hoje iniciou em Santos ali em Campo Grande e iria terminar e iria terminar lá no pé da rodovia dos Anchieta mas nós tivemos um problema aí no cartão e por algum motivo eu não consigo recuperar o restante do vídeo o restante da parte do vídeo não recupera de forma nenhum por esse motivo então Bigode vem aqui vou te falar é, é isso aí eu tô fazendo a finalização do vídeo porque saiu não saiu como planejado, né nós estamos aí nós estamos aqui em época de Natal, né puxa vida estamos em um momento relax olha o bigode aí, ó sem camisa sem nada o bigode tá relaxado oxa, tirada do meu sossego aqui vai me aparecer oh meu Deus do céu loucura, 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 né quero mandar um abraço pra todos aí tamo junto vamos que vamos, né faz um Natal abençoado aí não vamos esquecer aí do foco do Natal o foco do Natal não é a festa é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo não vamos esquecer dessa questão aí, né então Feliz Natal a todos recebam aí o meu forte abraço Tom Bigode Coronel Bigode DJ Bigoda vai eu tá todo mundo junto é, é, nós, Queiroz família Novidade na Estrada recebam aí o meu forte abraço e hoje não tem as belas imagens da região mas tem aqui o Tom Bigode falando pra vocês dando um tostão da sua voz pra vocês é, nós, Queiroz Feliz Natal pra vocês aí vamos que vamos que é só alegria no coração uhul roda, roda, roda aqui é nóis fui fui e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma